Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu preste, eu me aproximei, porque eu me fortaleço é na sua palha Ela estava ali sozinha, querendo atenção em alguém pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela mancada, pode acreditar Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal Que eu não preço, que eu sou marginal Tchau!